E aí a galera aqui na casa do Rock, vamos dar improvisado aí Eu sou a minha província de Santa Terra E os lágrimas me esperam aí, se Deus quiser Vou te pedir o nome, vou te pedir o nome Pra te dar É um perô, é um perô, é um perô E eu não queria assistir o calor Eu não fico nem um minuto mais nesse país Ouça alguém, alguém vai me fazer feliz O primeiro ravião Hoje mesmo confia Eu vou pra gente entrar Oh, oh, oh Eu vou te pedir o nome 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 Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou pra mim, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina, tô indo te buscar